E aí pessoal do YouTube, aqui é o JTurbo, trazendo mais um vídeo para vocês. No vídeo de hoje eu quero trazer aqui, esse lote aqui de miniaturas que eu ganhei do nosso parceiro Bruto Diversões. Já faz um tempinho que eu estou com ele, né, esse lote aqui, mas eu não estava com tempo de gravar, né. Mas agora eu consegui organizar aqui e poder mostrar para vocês cada miniatura aqui. Aqui tem miniatura de Pokémon, Digimon e Yu-Gi-Oh! Há algumas oficiais, algumas alternativas, mas eu vou tentar mostrar para vocês cada uma aqui em detalhes, ok? Então eu vou começar aqui com o do Yu-Gi-Oh! Que é esse aqui, né, que é o Suijin. Aqui é o que vocês podem ver aqui, ó, Suijin. Ele é uma versão oficial, aqui é o de 2013. Aqui, ele é... não lembro agora qual é o nome do jogo, né. Aqui é um jogo de tabuleiro do Yu-Gi-Oh! É o que vocês podem ver aqui, ó. Tem aqui os seus atributos. E esse daqui seria a perna daquele robô guardião do portão, né, que é em três partes, né. Que é o XYZ, se não estou enganado, né. E esse daqui é as pernas. Bem legal aqui. Versão oficial. Aqui é o Enigma do Millenium. A numeração da coleção, 36. Bem legal aqui o Suijin. Então esse aqui foi o nosso primeiro... Nessa primeira miniatura. Temos aqui duas de Digimon, né. Temos essa daqui, bem pequenininha. Infelizmente ela não está bem pintada, que é o patamon. Aqui. Porque a sua estrutura, né, o seu molde está bom. Só a pintura. Na verdade eles não pintaram, né. Infelizmente. Está tudo com a mesma cor. Nosso patamon aqui, pequenininho. Talvez depois eu faça uma customização. Pint. Talvez fique legal. Então esse aqui foi o nosso primeiro Digimon. E o segundo aqui é o Tentomon. Esse aqui está legal. Como vocês podem ver aqui. Tentomon. Eu até tenho um desse aqui. Mas o meu era uma versão chaveiro. Que aqui tinha um... Um suporte para chaveiro. Esse daqui já não tem, ó. Vocês podem ver aqui. Mas é praticamente a mesma miniatura. Que o Tentomon. Então aqui, a nossa segunda figura. De Digimon. E tem raro, hein. Porque é muito difícil você encontrar miniaturas de Digimon hoje em dia. Principalmente aqui no Brasil. Então, se você encontrar aqui no Brasil. Miniaturas de Digimon. Pega. Porque são raras de ser encontradas por aqui. Ok? E o restante é tudo Pokémon. Alguns aqui são Dedosh. Alguns são... É... Não sei se são Takaratomi. Né? Mas eu vou mostrar para vocês aqui um pouco de cada uma. Começar com os Dedosh. Temos aqui... 2002. Isso até com a patente aqui, ó. Nintendo. Bandai 2013. Como vocês podem ver aqui. Versão Dedosh. Ele com essa cor aqui totalmente errada. Né? Eles tentaram deixar a cor dele parecida com aquele... Dark Mewtwo, né? Do Pokém. Eles usaram o molde do 2013. E as cores do Pokémon do jogo... Acho que de 2018. Acho que foi de 2018. É o Pokém. Mas bem legal. Qualquer coisa eu faço uma pintura aqui. Uma customização para deixar aí com a cor original. Porque se o molde tá bom... O restante é mais fácil, né? Então, 2002. Vou deixar aqui de lado. Temos aqui dois Miaus. Na minha opinião, esses aqui não precisam nem mexer. Estão muito bem feitos. Tinha de passagem, né? Ó. Gostei. Pra caramba aqui o estado deles. Esse aqui eu vou ter que dar uma... Uma limpada aqui pra tirar essas manchas. Não sei se eu vou conseguir. Mas ambos estão... Em boas condições aqui. Dois Miaus. Dedoche. Dedoche porque é aquele que você pode colocar o dedo aqui, né? Fazer de fantoche com o dedo. Dedo? Fantoche. Dedoche. Tá aqui. Os dois Miaus. Temos aqui um Maino. Esse aqui também. Vou ter que ver se eu consigo tirar essa mancha aqui. E fazer uma customização aqui. Principalmente aqui na língua. E aqui no focinho. Mas aparentemente o molde tá bom. E do nosso Maino. Ok. Temos aqui um Tortwig. Esse aqui também tá bem legalzinho. Só tá um pouco sujo. Tô vendo que eu passando aqui um... Um pano aqui já melhora. Mas ele tá muito bem feito. Esse aqui não tem muito o que mexer, né? Os olhinhos. Top. Tortwig. Temos aqui... Salamense. Esse aqui eu vou ter que repintar bem. Esse aqui tá bem... Mal pintado. Molde tá bom. O molde aqui é de... Quando? 2004. Ó, como vocês podem ver aqui o molde. Né? 2004. Mas a pintura não tá boa. Vou ter que fazer uma customização nele. Aqui o nosso Salamense. Temos aqui o nosso Azumarion. Ele até tá bem pintado. Só vou precisar fazer uma... Pequena... Alteração nos olhos. É colocar a bolinha nos olhos, né? Pra ser mais exato. Ó, esse aqui é o molde da Bandai 2001. Vocês podem ver aqui, ó. Bandai 2001. Só a pintura que não tá legal. Ok. Eu acho que os dedos acabaram. Temos dois pequenininhos aqui. Que eles foram usados os moldes daquele... Da caçulinha, né? Pra fazer eles. Que é o Hypno. Que eu tô tendo a Nintendo aqui atrás. E o... Alakazam. Vamos aqui... Utilizar o molde... Do caçulinha. Aquele molde bem pequenininho. Né? Mas eu acredito que também vai dar pra fazer uma bolinha. Uma customização. Pra eles ficarem tops. E pra terminar aqui. Temos aqui... Temos aqui... Na verdade são três oficiais. E um não. Né? Primeiramente esse aqui que é oficial. Que é o Trovo. Trovo. Acho que é assim, né? Que se fala. O nome dele. Né? Que é o Pokémon lutador de judô. Ele tá faltando aqui a... A ponta da faixa. Mas nada demais. Tá muito bem... Bem feito. Ó. Um pouquinho de arranhão aqui. Não é nada demais. Não tinha ele... Na minha coleção. Então... Vai ser mais um Pokémon lá pra marcar na minha lista, né? Tentar ter todos os Pokémons de miniatura. Que agora são mais de mil. Vai ser complicado. E... Três Pikachus. Um. Alternativo aqui. Que até o molde tá legal. Só precisa refazer a pintura. Né? Não tem patente nenhuma. E dois oficiais. Esse aqui. Que é um Pikachu que vinha junto com o Ash. É a miniatura do Ash. Se não me engano, de XY. É de dois mil e... Onze. Muito top aqui. Esse Pikachu. Né? Ele vinha junto com uma miniatura do Ash. Você precisa fazer aqui uns pequenos retoques aqui na parte aqui. Da orelha. E tirar essa mancha aqui da pata. Mas nada demais. Uma bela miniatura pra coleção. E pra terminar. Mais um Pikachu aqui. Esse aqui já é do molde... Cadê o... De que anos? Deixa eu ver se eu consigo ver aqui. 2007. Exatamente. Não sei se a câmera tá conseguindo focar. Ele é um molde do Pikachu de 2007. Esse aqui. Esse aqui tá faltando o rabo. Vai nada demais. Fazer também aqui os detalhes das orelhas. A ponta aqui do focinho. Talvez eu faça também uma manutenção aqui nas bochechas. E tira esse nome Pikachu aqui de baixo. O antigo dono aqui. Colocou aqui Pikachu aqui de caneta marca CD. Dizendo eu. Mas deve ser fácil de tirar. Mas é oficial. Tá valendo. Top. Então é isso pessoal. Esse foi o vídeo aqui. Trazendo esse grande lote aqui de miniaturas. Que eu ganhei do nosso parceiro Bruto Diversões. Mais uma vez eu agradeço. Por ele ter conseguido esses itens aqui pra mim. Vou aproveitar muito bem eles. Vou colocar na minha coleção. Vou fazer a manutenção. E eles vão ficar top. Então é isso pessoal. Se gostou. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Aqui é o Joturbo. E até a próxima.